O que? Ah, bora partir pro MMA, vamo lá, vamo simbora Vem cá, ah, ah, cuida aqui, ah, mexeu agora com o Leão errado, mexeu agora com o Drupal errado Mexeu com o Leão errado agora, mexeu com o Leão errado, mexeu, tô todo ferrado E caiu, vamos lá, vamos lá, vem cá, vem cá Oi, Steve, chegou o cartá, a sua incomando está aqui Não, 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 não Liga, cuidado Mãe, eu mandei você ir embora, vamos alantar você Eu agora cansei de sabãozinho! Toma! Agora você... Vem cá! Vem cá! Vem cá que eu vou te mostrar quem é o Alfa! Eu sei quem é o Alfa! Eu sei quem é o Alfa! Eu vou te mostrar quem é o Alfa! Vai! Nem tudo! É isso aí! O que? Que que é isso aí? É aaaaaaar! Ah!